Opa opa, salve salve minha tropa, rapaziada começando mais um videozão insano para vocês E no vídeo de hoje as customs estão super otimizadas, sem bugs e pegando em todos os celulares Rapaziada o download das customs estão no comentário fixado e como prometido também deixei uma custom com textura para vocês baixarem Tropa já vai deixando seu like para me motivar a estar trazendo vídeo novo todo dia para vocês E se inscrevam no canal para ser notificado quando sair vídeo novo Fiquem com a demonstração das customs Pelo de onça e tampada no pano Pelo de onça e tampada na goate Antes era que eu não jogo como só sou Por favor não me faça portar meus jacuzzi Pega o que polonês é só peça na bolha Meu corte do estilo moicano por isso que todas elas quer subir Por isso que o bloco estampo não envia Por isso que toda bitch quer sorrir E aí canota style ela apresenta os mínimos detalhes Do mergulho conhece o mundo dos set estampado no fi Eu ando com placa e com bolso lotado Antes eu era muito solitário Só que hoje a bloc tá do lado Que eu te ouvido e não constro que um porcelanato Agradando a paladeza do olfato Ela conhece sabe que eu sou chato Criminoso não quer que eu sou brabo Ninguém pega eu na pista to de Mercedes Shari molhada dentro da jacuzzi Desce na Glock Beat que se abuse Estampo tudo no peito Minha corrente é clamada e ela sabe que o menor sempre é posturado Eu mando freestyle dentro de ti Peraí, 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 peraí Porque o bagulho ficou até meio estranho de falar, tá ligado? Mundo dos Suárez A tua bunda e meu maior detalhe Essa vadia eu gosto, sou que em brane Eu mando 4x4 no Steam Louis V tá clomado na minha bag 4x4 eu jogo no Dureg Eu passei de blood, eu falo, esquece Tiro pro alto até nem me sequeve Olha essa grana que eu jogo na Porsche Olha essa Glock nasci do revólver Quando eu passo a vadia se morde 4x4 na boot se envolve Pele de onça, vou nada na peste 4x4 o vadia não me teste Sabe muito bem que eu sou o suar E eu cromando, não sinto essa peste 4x4 eu não sinto essa peste 4x4 eu não sinto essa peste Essa vadia é essa clássica estresse 4x4 o freestyle é a peste 4x4 eu não sinto essa peste 4x4 eu não sinto essa peste 4x4 eu não sinto essa peste 5x4 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 eu não sinto essa peste Porque eu tenho tudo que eles não têm Tamo voando alto e ela sentando Abro esse champanhe dentro do avião Sem falar tanto que é brabo, peita nóis então Mano, eu nem olhei o preço, eu só passei no cartão Preciso de uma choppa pra te deixar no chão Tudo que você faz hoje eu já fiz há mó tempão Mano, eu nem tô preocupado se eu vou estourar ou não Só em escolher o lugar que eu vou lançar uma mansão Eu vou junto com essa chora e tamo longe de problema Jogo ela no carro e vamo lá pra Ipanema Bitch, ela me olha e já sabe qual é o esquema Quando der a hora a gente parte pro esquentar Porque enquanto eles falam a gente se pega sem pena Tomando esse papo já tô leve e tô sem pressa Bate no underground e a gente faz uma festa Parece invejoso cada som tiro na testa Vê ouro no pescoço e nos dentes Só te aviso pra não entrar na minha frente Minha choppa é o meu mic gravando E hoje eu tô cheio de bala no pente Ela se molha quando eu tô passando Quando me vê com os pacos contando Quando me vê com meus manos chegando Nem vou falar por onde ela tá chorando Se eu tô no meu quarto eu viajo pro espaço Se eu cortando o cu de ela dou de cabana As miras que antes não passavam contato Tentava na B&M já ela tá na minha cama É claro que ela só tá na minha cama Agora nem tem nada no meu quarto Covid fodeu minha vida Tava down bad, down bad Mas eu ia voltar pra cima Agora é 2021, não ninguém me encorou Fique pra assumir, não é só que eu sou eu fumo Nem tem nada no meu quarto Covid fodeu minha vida Tava down bad, down, down, down bad Agora é 2021, não ninguém me encorou Fique pra assumir, não é só que eu sou eu fumo Eu boto a mask, eu não me sinto mal mais É alto estima lá em cima e você fala demais E ela gostar de tá comigo, sabe que eu deixo minha voz Sentir muito na strike, sou um espelho de mão Isso inspira demais, como o green to high Quando quer vir pra minha casa lá do fogo e nos pais Ela é gata demais, tipo Buda, só paz Eu sigo dando o meu melhor, mano eu sempre quero mais Quarentenado, yeah, ainda trancado, yeah Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro, yeah Tá tudo caro, yeah, tão insucário, yeah Se fosse um Pokémon, certeza que era raro, yeah Quarentenado, yeah, ainda trancado, yeah Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro Quarentenado no meu quarto, Covid fodeu minha vida Joga o limão Joga o limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Putei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, um nego, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão Enrolar com essa mina, derramando codeína Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina Pachando que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira, tô na cristalina